O Carnaval desta gente O Carnaval desta gente Com barretes desvirados Estão todos alegremente Até ficarem espegados Empalhaçados, lindos ranchos e cegadas É brincar às descaradas Pois que ninguém leva mal Brincamos todos Neste gigante arraial Haja alegria a rodos Para gozar o Carnaval Empalhaçados, lindos ranchos e cegadas É brincar às descaradas Pois que ninguém leva mal Brincamos todos Neste gigante arraial Haja alegria a rodos Para gozar o Carnaval O Carnaval O Carnaval desta gente Com barretes desvirados Com todos alegremente Até ficarem espegados O Carnaval desta gente Com barretes desvirados Brincam todos alegremente Até ficarem espegados Empalhaçados, lindos ranchos e cegadas É brincar às descaradas Pois que ninguém leva mal Brincamos todos Neste gigante arraial Haja alegria a rodos Para gozar o Carnaval Para gozar o Carnaval Embalhaçados, lindos ranchos e cegadas Embalhaçados, lindos ranchos e cegadas Embalhaçados, lindos ranchos e cegadas É brincar às descaradas É brincar às descaradas Pois que ninguém leva mal Brincamos todos Neste gigante arraial Haja alegria a rodos Para gozar o Carnaval